Nesse vídeo eu vou jogar um novo Defense Mod aqui do Anime Fighters e vamos testar quanto de DPC precisa pra assolar ele. Então já dá um soltão no like, assista até o final e bora pro vídeo. E aí meus pro players, cês tão bão demais da conta? CBX Games aqui pra mais um vídeo de Roblox. E hoje estamos aqui no Anime Fighters Simulator e vamos fazer o seguinte. Vamos jogar um novo Defense Mod aqui e vamos ver quantos de DPC é necessário para assolar esse novo Defense Mod. Então já vamos entrar aqui nele, teleporte falhado, beleza, já começamos aqui bem. Aê galera, entramos aqui no Defense Mod. Ah, mas por que você não tá com fight nenhum equipado? Calma cara, eu vou aumentando meu DPC aos poucos. Eu vou começar com o DPC bem baixo aqui. Deixa eu escolher um personagem aqui que já não é tão forte assim. Vou clicar aqui na espadinha aqui, clicando na espadinha. Seus personagens ficam por ordem de força, do mais forte ao mais fraco. Então deixa eu pegar um que tá bem aqui embaixo. Ah, pode ser esse. 9,2Y. Tá, só pra testar, vamos ver qual que vai ser o nosso DPC aqui. Estou com 6,62Y de DPC por enquanto. Vamos ver se esse DPC já é necessário pra começar aqui solando a primeira ROM. Muito bem galera, começou aqui mano, mas não tô vendo bicho nenhum. Ah, agora eu vi, agora eu vi, deixa eu ver quantos de vida eles têm. Eles têm 2,35X. Estou vendo que esse personagem meu tá com muito DPS ainda. Então provavelmente vocês aí com 3Y ou até 4Y já conseguem solar aqui a primeira ROM. Vocês podem ver que meu personagem tá solando bem fácil. Vou equipar aqui meu time principal, vou limpar essa ROM e quando chegar inimigos mais fortes eu volto pra gente testar o DPC pra solar eles, beleza? Seguinte galera, começou aqui a onda 2 mano, e os NPCs estão com a mesma life ó. Quando chegar um NPC com a life maior que essa, eu mostro para vocês, ok? Galera, meu jogo travou mano, voltei aqui, tive que abrir outra defensa. No final da Wave 1 e Wave 2, vem esse boss aqui de 23X. Então vamos ver aqui quantos de DPS a gente precisa pra solar ele. Vamos equipar aqui o Judano e ver se o Judano sola ele mano. Lembrando que esse mini boss tem 23X. Cara, mas eu acho que o Judano é até demais aqui hein. Então acho que pode ser um pouquinho mais fraco que o Judano. Tá, o Judano solou ele aqui, vai... Ah, pega o pequenininho aí também mano, vai, vai, vai. Aí, muito bem. O Judano aqui cara, me dá o total de 93Y de DPC. Então eu acho que é meio demais o Judano hein. Então o Fighter aí talvez 50Y, já sola aquele mini boss ali tá. E agora bora voltar na Wave 3, né, no finalzinho dela. Porque tinha travado lá. Galera, tô aqui mano, na Wave 4. E com toda a sinceridade, que defense chato, insuportável. Sabe o que o T-Boss fez? Ele encheu de NPC básico aqui na Wave 1, Wave 2, Wave 3 e Wave 4 aqui também. Pra que isso mano? Coloca menos NPC com mais vida meu amigo. Pelo amor de Deus, tá muito chato esse defense. Quando acontecer alguma coisa interessante aqui, ou vir um NPC mais forte, eu volto, beleza? Mas galera, Wave 1, 2, 3, 4, tudo igual aqui velho. Tudo igual, tudo chato. Galera, começou a Wave 5 e agora tem coisa diferente pra eu mostrar pra vocês. Começou a vir bosses gigantes com 125X de vida meu amigo. Olha a força desses bosses aqui que tá vindo agora. Mano, eles são muito fortes mesmo. Agora dificultou aqui hein cara. Tem que ter DPC alto viu. Tem que ter DPC bem alto aqui pra tancar esses bosses. E eu acho que eu vou perder hein. Não, não vou perder não. É poucos. Parece que são poucos bosses. E depois começa a vir um NPC básico ali ó. Tem um NPC no meio, cadê? Como é que tá a vida dele gente? Eu não vi. Ali ó, aqui ó. Será que é o mesmo? Cara, é o mesmo? É o mesmo NPCzinho, meu Deus. Vem alguns bosses aqui como vocês podem ver. E vem alguns NPCzinhos infiltrados, tá? Não, eu vi 5. Então deixa eu parar de gravar o IV5. Na 6 eu volto. Senão vai travar o defense aqui de novo. Eu já fiz uns 10 takes que o defense trava mano. Que raiva. Seguinte pessoal, começou o IV6. Tá vindo agora aqueles bosses dos 3 lados ó. Vocês podem ver. Tá vindo desse, daquele e do outro lado ali também. Parece que tá vindo 3 de cada lado, é isso mesmo? 3, 6. Então totaliza 9 bosses de 125x mano. Que loucura é essa? Essa aqui é a Wave6 tá? Deixa eu parar de gravar aqui e volto na Wave7 com vocês. Muito bem meus pro players. Venci a Wave6. Vim aqui pra Wave7. E agora tá vindo coisa diferente. Tá vindo um boss gigante. E quantos de vida esse bicho tá aí? Deixa eu ver. Cara, ele tem 6,24W. 27W. Mano, 6,27W de vida. Mas é um boss só? Tomara que sim né? Cara, olha a vida desse miserável aqui cara. Mano do céu, eu acho que eu vou perder hein. Eu acho que eu vou perder mano. Caramba, mas na Wave8 eu volto se eu vencer. Se eu perder, eu volto aqui mano. Ele tem que chegar aqui com menos de 2W. Como é que tá a vida dele? A vida dele está 5W ainda mano. Eita, pode ser que eu perca hein. Não sei. Na Wave8 eu volto se eu ganhar. É galera, já até voltei aqui porque eu acho que eu vou perder mano. 2W, ele tem que bater aqui com menos de 2W. E ele está atualmente com 3,90 ali velho. Então cara, acho que eu perdi. A Wave7 é muito forte aqui nesse defense do último mundo do Anime Fighter Simulator. E cara, a partir da Wave5 começou a ficar interessante esse defense mod. Mas antes dela foi um saco, foi muito ruim. Por quê? Porque veio um monte de NPC com pouquinha vida. E nessa de vir muito NPC, travou meu jogo cara. E foi muito chato isso. Será que eu vou conseguir mano? Cara, eu fiquei negativo. Menos 1,26W. Então eu perdi não. Ah, perdi cara. Galera, aqui do meu lado ó. De cada lado tá um secreto desse último mundo aqui mano. Esse aqui é o secreto mais recente do jogo. Cursed, como é que é o nome dele? Cursed Over. Sei lá mano. Nome esquisito. Mas cara, vocês viram aí como é que tá o defense? Tá muito forte a Wave7. Tá difícil de passar dela. Mas cara, tá dando muito muchopen mesmo. Vamos ver aqui com quantos muchopen eu fiquei. Que eu nem vi direito. Fiquei com 10,1Z de muchopen. E quanto custa pra dar muchopen aqui nesse último mundo? Vamos ver isso agora. Apertar aqui o R. Cara, custa 127k. Então eu tenho muchopen aqui pro resto da minha vida. Que maravilha hein mano. Galera, tô aqui na frente do defense mod pra dar uma dica pra vocês. Todos vocês sabem que pra abrir aqui um defense mod, vocês precisam de defense token. Ok, mas como pega o defense token aqui no Anime Fighters Simulator? Bom, a primeira forma de pegar defense token aqui no Anime Fighters é basicamente você vir aqui nos gifs diários e coletar o seu defense token caso tenha aqui. Aliás, deixa eu até resertar meus gifs aqui. Agora que eu vi que dá pra resertar e vamos ver aqui. Não veio o clone token. Mas ok, mano. Quatro time potion. Meu amigo quatro de uma vez só. E aí que é isso. Outra maneira de vocês conseguirem aqui o defense token é no giro diário mano, beleza? Tem chance aqui de você pegar um defense token no giro diário, mas é um só. E outra maneira também de vocês conseguir defense token aqui no Anime Fighters é vocês fazer trades. Manda aqui no chat que você quer um defense token e mano, pede aqui tá ligado quem aceitar sua troca e dá algo em troca do defense token. Vocês podem ver que eu tenho aqui 96 defense token. Por quê? Porque uma forma de pegar muito, muito defense token mesmo é jogar Dangerous. Muito bem, vim aqui pra Time Trial e cara, quer pegar defense token pra chuchu? Joga Dangerous, mano. Jogou Dangerous aqui com o time de Draconic e Super Drop Bust, você vai farmar muito defense token, ok? Então essas são todas as formas de pegar defense token. Então galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí que eu fiquei meio bravo porque eu tive que fazer uns 10 a 11 takes. Porque meu defense mod travava e eu tinha que reiniciar tudo de novo pra fazer o vídeo aqui pra vocês, tá? Então me desculpem aí se eu me irritei. Deixem o like, se inscreve, façam a maratona, serviços flicks. Assistam pelo menos 5 videozinhos do canal, velho. Pelo menos 5. E até daqui a pouco. Tchau.